Os vereadores do Rio aprovaram em segunda discussão o projeto que institui a obrigatoriedade da realização de exame-teste molecular de DNA em recém-nascidos para a detecção da atrofia muscular espinhal. Outras propostas também foram aprovadas durante a sessão que teve a votação de parlamentares para a composição de comissões permanentes. A sessão começou com a eleição de vereadores para a composição de seis comissões permanentes. Verônica Costa foi eleita para as comissões de defesa da mulher e de prevenção às drogas. O vereador doutor Carlos Eduardo vai integrar as comissões de higiene, saúde pública e bem-estar social e a de proteção e defesa civil. Já o parlamentar Chagas Bola foi eleito para as comissões dos direitos da pessoa com deficiência e de segurança pública. Em seguida, os vereadores aprovaram três projetos em segunda discussão. O que prevê a obrigatoriedade dos estabelecimentos privados de saúde exibirem tabela de preços dos serviços prestados ao usuário, o que cria o programa de reabilitação para atletas que adquiriram sequelas da Covid-19 e o que institui a obrigatoriedade da realização do teste molecular de DNA em recém-nascidos para detecção da atrofia muscular espinhal. A pedido do vereador William Siri foi adiado por uma sessão o projeto que cria a área de relevante interesse ecológico da Serra da Posse no bairro de Campo Grande. Em primeira discussão, os parlamentares aprovaram o projeto da vereadora Tereza Berger sobre a apresentação de artistas de rua em locais públicos do município. A proposta recebeu uma emenda de autoria do vereador Reimon. Viva a arte pública que ajuda a cidade do Rio de Janeiro a ser uma cidade mais humana, uma cidade onde podemos respirar melhor. Viva a arte pública, às vezes tão atacada. Viva a arte pública que pode e deve conviver com a realidade de uma cidade grande como a cidade do Rio de Janeiro, sendo uma arte que não se vende, uma arte que não está à venda, uma arte que não se compra, uma arte que se dá e que não atrai o público ao teatro, o público aos espaços de espetáculo, mas que vai aos espaços da cidade para fazer o espetáculo. Tudo sempre, sempre a favor do artista de rua. Acho assim, da maior importância, que tenha a liberdade de exercer a sua arte. Todavia, esta atividade tem que ser exercida em harmonia com os direitos fundamentais do cidadão, em especial o seu descanso. Outros dois projetos foram aprovados em primeira discussão. O de autoria do vereador Tarcísio Mota, sobre a gestão democrática e participação da comunidade escolar nos processos pedagógicos da Rede Municipal de Ensino e da vereadora Tainá de Paula, que prevê a criação e as normas de funcionamento do Programa Municipal das Casas Ancestrais.